Ni hao! Você sabe como o Ronaldo Gaúcho é conhecido na China? Bom, o Ronaldinho Gaúcho é R10, bruxo, rei do jibri, rei dos rolês ou jinho, né? Em português. Mas os chineses acham ele um duende, que em chinês é jingling luonar, ti niou. Jingling, que é duende, que é um elfo, uma fada, né? É por causa do jeito que ele joga futebol, que dá gosto de ver, né? Além disso, o Ronaldinho tem uma mentalidade muito boa em jogar futebol. Ele é muito alegre, ele ri o dia todo e gosta da felicidade que o futebol traz pra ele, né? Então ele não é o campeão, mas ele é um duende. Então é jingling luonar, ti niou. Você gostou dessa curiosidade sobre o Ronaldinho Gaúcho? Comenta aqui embaixo e bom jogo pra todos nós. Zaijian!